Fala pessoal, beleza? Joé Vitor Rodrigo aqui, gravando um vídeo aqui nas minhas férias. E pessoal, teve um assunto que eu queria muito tratar com vocês, que é a questão da comunicação, do como é importante a comunicação. Eu preferi vir de ônibus, e aí a gente vinha de ônibus e tal, e eu tava querendo deitar o banco, né, e tava com medo de atrapalhar o pessoal que tava lá atrás, o pessoal que tava atrás de mim. E o pessoal em outra poltrona, tinha um rapaz em outra poltrona, e ele simplesmente virou pra pessoa de trás e falou, olha, se tiver atrapalhando aí, você me avisa, e deitou o banco todo lá pra trás. A pessoa, não, tá tranquilo, tudo bem. E nisso eu fiquei prestando atenção do como é importante nas nossas vidas a comunicação, do como é importante você expressar o que você quer dizer, expressar o que você quer falar, da maneira correta e não ficar com medo de falar alguma coisa, e não ficar com medo da outra pessoa achar alguma coisa que não é. E essa foi uma das lições que eu tirei aí. E a partir de hoje, você também pode começar a expressar melhor o que você quer, a comunicar melhor o que você quer fazer. Essa dica pode parecer simples, mas o modo como ela é aplicada, pode ser a diferença entre você conseguir os seus objetivos e você não conseguir seus objetivos. Aqueles que comunicam melhor o que querem, o que sentem, tem mais êxito em todas as coisas que fazem, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, inscreva-se no canal aí, ative as notificações, abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.